Como é bonito O romper da madrugada Canta alegre a passarada Ao despertar o sertão E o roceiro que mora no seu ranchinho Salta cedo do seu ninho Vai pra roça trabalhar E tardezinha quando o sol já vai entrando O roceiro está voltando Pro seu rancho descansar Chegando a noite lá no céu A lua cheia Bem do alto é a lavagueia Ilumina no sertão E o roceiro com sua fiel companheira Canta valsa e rancheira Ao som do seu violão É sempre alegre Sua vida é uma beleza Com ele não há tristeza Não lhe falta nada não Deu lá do céu Que é o nosso pai verdadeiro Não esquece do roceiro Que mora lá no sertão 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 E o meu trabalho Obrigado.